A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Naquele tempo Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca, levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. E disse ao homem, estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Jesus faz bem em todas as coisas. Faz os surdos ouvirem, faz os mudos falarem, os coxos andarem, cura os leprosos, perdoa os pecadores. Cura um homem de mão seca. É impressionante a palavra de Jesus e a sua atualidade. Levanta-te e vem para o meio. Nós ouvimos hoje falar muito de medidas inclusivas para que as pessoas que têm alguma deficiência se sintam incluídas, recebidas, acolhidas, valorizadas. E é muito importante que tomemos consciência do valor dos gestos que as pessoas têm na sociedade e também na igreja, porque nós temos os nossos trabalhos sociais e estes envolvem com muita intensidade tantas e tantas pessoas, crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas em situação de rua, enfermos e daí por diante. Por que? Cabe-nos a experiência da caridade. Mas essa palavra hoje pode dirigir-se a cada um de nós para que nós ouçamos o Senhor que diz independente do que você possa viver, os limites de saúde, os limites emocionais, sei lá quantas coisas que nosso Senhor está dizendo. Levante-se e venha para o meio, venha para ficar com a gente. Depois você pode fazer a mesma coisa com os outros. Ser instrumento de Jesus que diz aos outros venha para cá, fique conosco, venha participar da nossa vida. É palavra de vida eterna. Obrigado. 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 Obrigado.